Olá, boa tarde. Eu sou o Antônio, fui convidado pela Carmen e pela Sheila para apresentar a convidada de hoje do projeto Com a Palavra do Usuário, que é um evento trimestral aqui do Arquivo Nacional, que sempre convida um pesquisador que utiliza o acervo do Arquivo Nacional para bater um papo com os servidores e também com o público em geral, para quem está aqui no Salão Nobre, Salão Nobre não, no auditório e também em casa que pode estar assistindo pelo Facebook. Hoje a convidada é a Beth Formagini, eu até fui olhar, é grande, né? Ver tudo que ela já fez. Então, resumidamente, ela é documentarista, diretora e produtora e uma grande pesquisadora, né? Ela já trabalhou em dezenas de filmes e tem uma relação muito próxima com o Arquivo Nacional como pesquisadora e também como participante do Festival Internacional de Cinema de Arquivo. Desde o Recine, a Beth frequenta, já foi premiada com o filme do Angeli, já ministrou a oficina de criação de filmes também durante o Recine e vem participando com seus filmes no Arquivo em cartaz. Então, acho que ela vai se sentir em casa e todo mundo aqui também vai poder ter uma troca bem bacana com ela. Então, aproveitem essa tarde para ouvir toda a experiência da Beth. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Alô, está gravando aqui? O som acabou? Então, obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. É... Eu gostaria que o Arquivo Nacional tem seus profissionais que, engraçado a mim, tem trabalhado na preservação, disciplinão, nessa memória. E eu sempre falo que, para mim, o Arquivo Nacional é o melhor artigo para pesquisar e não os grupos de sacos de bebê. Realmente, na minha lista, assim, se envolver, eu não sei que o ponto que eu recebo esse projeto de arquivo. Eu trouxe alguns exemplos e vocês vão ver que, realmente, o Arquivo Nacional, ele contribui não só, né, com o acervo, né, que ele preserva, mas também com um atendimento, assim, muito eficiente, muito... Funciona mesmo. A gente chega aqui, a gente é bem atendido, a gente tem acesso. Os arquivos, eles estão na base de dados, você pode pesquisar de casa, antes de... Enfim, eu acho que é um... Para mim, eu já me sinto móveis e utensílios aqui, porque eu já pesquiso aqui há muitos anos. Passei por várias gerações aqui de funcionários, queria homenagear o Clóvis Molinari, que foi uma pessoa que sempre eu chegava aqui e ia conversar com as pessoas. Eu sempre falava para o outro, vim para o Laurindo, vim para o Marquinhos, Clóvis, falava, gente, eu estou pesquisando, o que vocês podem me dar umas dicas? Não estou falando para todo mundo fazer isso não, tá, gente? Senão eles não vão conseguir trabalhar. Mas sempre o Clóvis, enfim, todos vocês me orientam, olha, vai por aqui, vai por ali e realmente é muito diferente de você chegar e conversar com alguém que conhece o acervo, né? Que as pessoas aqui, elas conhecem, elas amam, o que elas fazem. E para o trabalho de documentário, a pesquisa é fundamental, né? Você vai fazendo documentário e para mim é um orgulho muito grande ter participado de pesquisar vários documentários que eu amo e a pesquisa, ela é o primeiro passo, né? Você vai trabalhar um tema e documentário não é tema, né? Não é assunto, documentário é conceito. Então, para você chegar a um conceito do seu filme, a ideia do seu filme, você tem que fazer como fazia o que saiu do lado de Resende, do gordo, né? Eu falava, gordo, como é que você faz uma pizza dessa? Aí ele fala, olha, a massa está enxuta quando o corpo está molhado. E o cinema é isso, você tem que suar muito para você achar o seu filme, né? O filme, ele é uma ideia, ele é um conceito, ele é uma forma, né? Não é um assunto. Então, às vezes, eu participo muito de comissão de seleção, de documentário e chega lá, assunto do filme, aí o Wikipedia, o Wikipedia, o Wikipedia sobre aquele assunto, eu falei, não, cadê o filme? Eu não estou vendo o filme, eu não estou vendo o filme, você tem que ver o filme, mas você vê o filme, quer dizer, a graça do filme são os dispositivos que você cria para chegar naquela ideia, né? Porque você imagina um assunto, golpe de 64, você pode ter um milhão e meio de filmes diferentes, cada um diferente do outro, sobre o golpe de 64, cada um vai ter uma forma, um assunto. Como é que você acha o filme? É difícil achar o filme. Ninguém não é sabendo como é que você está, o gênero. Ninguém cêve uma lâmpada, pá, chega o filme. Não é assim, né? É uma mão de obra muito grande, você tem que pesquisar, 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 pesquisar. Porque todos aqueles instrumentos, todas aquelas possibilidades, você é capaz de escolher o caminho para o filme. E esse que eu estou chamando, que eu propus o nome da palestra, desenvolvimento de projeto documentário. Porque na ficção também é assim. Leandro está falando que isso é uma característica só do documentário. Ninguém acorda de manhã e fala, opa, vou fazer um filme, vou te formar com isso, aquilo. Não. Você tem que trabalhar muito para chegar naquela ideia. Como todas as artes, elas partem de ideias, não partem de assuntos. E essa pesquisa, ela pode ser feita de várias maneiras, né? Eu agora estou fazendo uma, eu estou sempre fazendo uma pesquisa. Eu adoro isso, porque é uma coisa que eu adoro fazer. Então, atualmente, estou fazendo duas, tá? Uma eu terminei, estou acompanhando a montagem do filme. E aí, é um prazer, porque aí você já viu a sua pesquisa, é uma sobre o Grande Otelo. É um jovem, realizador, ver, Lucas Rossi, que está há anos pesquisando o Grande Otelo. É muito bom dia, mas ele é muito aplicado. E ele queria fazer um filme e a gente fez uma pesquisa enorme. A gente está já com um pão pesquisando e achamos coisas maravilhosas. O Grande Otelo tem mais de 170 filmes. Então, é muito complicado dizer que o Grande Otelo tem uma pesquisa. Ele peca pelo excesso, né? Às vezes você tem um assunto que você não tem nada, mas o Grande Otelo é um exagero. Então, o que a gente tem de material, ele está no mapa. Ele está fazendo exatamente esse recorte, né? E a ideia do filme é fazer um recorte a partir desse material levantado. E a gente está já no penúltimo corte, tem dia. Agora está quase terminando. E a Joana Ninh, que é uma analisadora que você deve conhecer, maravilhosa, fez vários filmes premiadíssimos, como o Cita Íntimo, por exemplo. Ela me convidou para fazer uma pesquisa sobre... E, enfim, tem gente Noel Rosa. Muita responsabilidade. O hotel Noel Rosa, realmente. Mas o corte dela é muito... Ela mora em Isabel, na rua Noel Rosa. Por coincidência, não. Ela está lá em Isabel e ela queria fazer o trabalho sobre Noel Rosa, que tivesse algum atravessamento com o bairro. O que esse bairro ainda tem tal... Ontem eu passei a noite lá, em Isabel, que tem lá, cheguei lá. Fui para a quadra, fui para os bares, fui andar pela Praça Sede. É uma coisa que realmente você fala, não, não tem mais nada. Ela se correu que eu fiquei sede e aí liguei com Isabel. Mas é impressionante como tem que estar impregnado o vibe desse sentimento do Noel, desse reconhecimento da arte do Noel. Mas a pesquisa tem vários caminhos. Você tem a pesquisa de conteúdo, que eu acho que é a mais pesada, que você tem que levantar tudo o que já foi feito sobre aquilo, entre as páginas do João Márcio, que eu vou pedir, mas não sei quantos tipos que foram feitos. As teses, né? Na Capes tem um banco de teses, procurar as teses que foram feitas sobre o assunto. Quem se debruçou sobre esse assunto? Mais tempo? Você que está chegando, você tem que, ah, só tem dinheiro para te pagar três meses. Você tem que vir um cara que já está há dez anos naquele assunto e ver o que ele escreveu, ver o que essas pessoas pensavam. Não dá do livro. O Almirante fez um livro. O Almirante conviveu com ele. Então, eles eram jovens na mesma época, no mesmo bairro, no mesmo mundo musical. Começaram a trabalhar juntos. Na primeira vez que o Noel cantou, publicamente, foi com o Bando dos Fagarás, que era criado pelo Almirante. de dar um traguinho, o pessoal era do bairro de Muitavela. Tocava nas festas do bairro de Muitavela. Então, essa pesquisa de conteúdo é o primeiro passo. E aí a gente vai procurar o que foi escrito, vai procurar também documentos originais, vai procurar trabalhar com... Enfim, não só com os arquivos, no caso, por exemplo, Biblioteca Nacional. Você levanta tudo. Saiu nas revistas de jornais sobre o Noel com um clique no computador. Eu me lembro quando a gente trabalhava antes, comecei a fazer pesquisa nos anos 70, eu era muito novinha nos anos 70. Comecei a fazer pesquisa nos anos 70 e era um inferno. Era aquela máquina lá de microfilme da Biblioteca Nacional que muita gente queria ser enfrentada. Hoje não, você vai lá, a Biblioteca Digital, alô, alô, vai lá, vai lá, vai lá, já vem a lista. É uma loucura, né? Diferença, entendeu? É da água para o vinho. Mas, enfim, você vai fazer toda essa pesquisa de conteúdo, não só pesquisa por publicações, mas também por fontes primárias. Enfim, e vai procurar os arquivos, essas fontes. E a gente pode achar, enfim, cada arquivo, ele tem um tipo de documento, né? E várias coleções, né? O Seu Demarço do Som, por exemplo, tem umas 15 coleções, tem Noel Rosa, não é bem? O IMS tem a coleção do Tinorango. E o IMS tem dinheiro, então aquilo é tudo digitalizado, lindo, maravilhoso, com uma ficha maravilhosa, sei lá, também tudo do computador, uma loucura. E aí você vai para o IMS, o IMS tem dinheiro, deveria ter, né? Roubaram tudo, né? O Fezão, o Cabral, esse pessoal, o que faz? O IMS não tem dinheiro. O que acontece? Você vai lá, tudo é mais difícil, porque eles têm coleções incríveis. A coleção do Sérgio Cabral, o pai, está lá. a coleção do Nelson Motta, está lá, o Thiago Severiano, está lá, todos esses gênios, colecionadores e pesquisadores, as coleções foram fechando lá, foram sendo voadas. Agora, é claro, está processado, está lá condicionado, se estiver bem condicionado, mas o IMS é muito difícil, mas é um museu, eu que sou funcionária do IMS, cheguei a ser diretora do IMS nos anos 80, porque minha diretora foi para a nova ófrica, estou 100 vezes lá, me botou lá em exercício, realmente. foi uma parada, porque ali é muito difícil. Eu posso ir colocar no lugar daquelas pessoas para lá, porque tudo é arrecada fósseis, e o Estado do Rio de Janeiro não é um Estado pobre. Lá na Cotteria, esse aqui é um museu de imagem que é maravilhoso. A gente tem uma carcaça lá em Copacabana, que eu não estou comendo. Esses dois prédios estão lá na Praça 15, eles chegam, eles aceram. de música popular, mais maravilhosas. E também tem a cena de cinema e tal. Então no IMS são várias coleções. Uma das coleções mais maravilhosas que eu estou comendo agora são todos os amigos de Noel. O Dio Cartola contando os porres que o Noel tomava na casa dele, ele escrevia o louco. Você tem Araci, maravilhosa, contando os porres que eles tomavam também. Noel era um. bebedor, assim, eu não dormia. Ele vivia a noite inteira, pelos bares, pelos cordeiros, pelos... Ele era um homem, um boênio, assim, como eu acho que o Brasil não teve nenhum como ele. Por isso, com 27 anos, ele se consumiu com o outro. E com 27 anos, ele morreu. e ele fez mais de um cento de música nesse emprego, em 10 anos. E era um cara cronista, do Rio de Janeiro. foi a pesquisa do Noel, escutar, ficar lá no mês, escutando os depoimentos dessas pessoas que conviveram com ele, que foram parceiros, que encontram histórias. Eu não sei nem como é que eu estou recebendo para fazer isso, porque eu devia pagar para fazer isso, para ele receber. Eu tenho assistido às gravações dos anos 60, então é tudo em áudio. Tem também umas coisas muito bacanas sobre o Noel lá, que não são os depoimentos para a prosperidade, que começam nos anos 60, mas, tipo, Noel 100 anos, aí eles faziam um evento no Mídio, convidavam. Então, 100 anos de Noel, gente, é... Tipo assim, ele nasceu em 1910, 100 anos, Noel, seria 2010. Mas tem lá Noel 70 anos, Noel 80 anos, cada aniversário você tem reunião de pessoas no mês que gravam depoimentos. Então você tem depoimentos também de várias pessoas ainda vivas quando ele fez 70 anos. Então você ainda tinha Cartola, você ainda tinha Maracita, você ainda tinha Marília Bató, intérprete da obra dele. Então, você tem também eventos que são gravações. Então, Braguinho, depoimento do Braguinho é muito maravilhoso sobre a vida do Braguinho. Só que o Noel atravessa, eles fizeram pastorinhas, e também conviveram no banco de sangarais. Mas o Braguinho ficava namorando na porta, ninguém me fala, o Noel ficava no botiquinho, então eles eram muito diferentes. O Braguinho era filho do gerente da fábrica de tecidos, o Braguinho era filho de uma família pobre, de classe média baixa. Então, eles tinham mundos diferentes, mas se atravessaram em vários momentos. então a gente tem essa, para cada assunto que você trabalha, você tem arquivos que estão mais próximos, mais distantes dos acervos que se relacionam com esses assuntos. e fora essa pesquisa de conteúdo, você tem uma pesquisa que é muito interessante, que é uma pesquisa de locação que você vai procurar. Por exemplo, uma vez eu fiz uma pesquisa para um filme que foi do Fernando Pessoa, então eu fui para Lisboa ficar procurando os locais onde a pessoa andava. Foi assim realmente, olha, esse trabalho é muito bom, vou falar para você. Eu adoro fazer esse trabalho, faço o maior prazer. Aí fomos para Lisboa, primeiro fui lá um tempão pesquisando, encontrei uma sobrinha dele, na casa da sobrinha dele tinha milhões de coisas, eu não acreditava que isso estava na casa de uma pessoa. E o outro também morreu muito cedo e morreu também, acho que foi na década de 40 que ele morreu, me lembro mais, que isso é muito antigo. por aí. E aí, essa sobrinha, ela lembrava dele, ela, ela, porque ela era pequena, né, e ela, coisas incríveis. Quando a gente encontrou, ela já estava quase 90 anos, ela falava, nossa, eu saia com a minha mãe, encontrava os amigos, o meu tio, e a minha mãe mudava de calçada, porque eram todos malucos, imagina, naquela época, o homem era muito antigo. Ele tinha o Antônio Boto, que era um poeta, que andava de voar, assim, pela rua, era um beio, assim, assumido, andava pela rua, e foi, imagina, animando pessoas, que eram uma senhora e tal, com a filhinha, se escondendo para não cumprimentar o Boto. era o Mário Sacarneiro, eram os modernistas da época, eram os homens fora do tempo dele. E ela lembra dessas pessoas, ela lembrava dessas pessoas, ela tinha cartas do Mário Sacarneiro dentro da casa dela. Então, depois, claro, tinha a Biblioteca Nacional de Unesburgo, tinha todo aquele famoso baú, toda a documentação. Então, eles fizeram um total acesso, foi incrível, tinha acesso a tudo, tinha que mexer em tudo. E a gente filmou, o filme é muito lindo, é um filme que quase não foi visto, chama-se, Fernando Pessoa se conhece, que não. E o João Alegria, que é hoje, que trabalha em relação ao Alberto Marinho, era o dos diretores do filme. E o Ricardo, que não é diretor, é fotógrafo, nunca fez um dos filmes, só fez esse, Ricardo Malta, Ricardo Malta, novamente, que é um fotógrafo que fez a direção do João. e foi maravilhoso, porque a gente não só investigou na Biblioteca Nacional, que tem um negócio chamado Equipa Pessoa, que fazem trabalho, vocês que são arquivistas conhecem, de tentar ler o que a pessoa escrevia. e o pior é que cada um entende uma coisa, porque a pessoa rabiscava assim, parecia que baixava um santo nele, ele chegava e começava a rabiscar, e também tomava muito, ninguém entendia a letra dele. Aquela bagaceira, dava uma confusão na atividade dele. Então, tem pessoas que dizem que escrevia um verso, e tem outras que dizem que aquele mesmo verso é outra coisa. Então, e essas pessoas, esses são os pesquisadores, uma quer matar, a outra não quer. Aquela coisa da universidade, se as pessoas andassem armadas, não tinha ninguém vivo. É uma briga mortal, cada um envia uma coisa no lugar da pessoa. E a gente conversou com essas pessoas, pesquisadores de pessoas. Então, é o que a gente chama de pesquisa de personagens. Quais são os personagens que têm a ver com aquilo? O homem já morreu há muito tempo. Então, de pessoas que vão viver no coelho, a gente achou três. Uma velhinha, um velhinho, e a sobrinha. O velhinho era um... que o pessoa, ele nunca teve emprego fixo. Ele não gostava de se fixar em nenhum trabalho. Então, o que ele fazia? Ele tinha vários escritórios onde ele traduzia cartas para inglês, português, para o inglês, ou contrário, fazer versão. E ele ia de escritório em escritório. Então, eu encontrei uma velhinha que trabalhou com esses escritórios e um velhinho que trabalhou. E era maravilhoso. Porque você fala, como é que ele era? E essas pessoas falam dele como ele era fisicamente. Elas conheciam ele. Não, ele andava sempre com uma calça mais curta do que a perna. Detalhes, assim, era muito legal isso, se reconstruir. E o velhinho falou uma coisa que ninguém acreditava que ele ia falar. A gente não sabia disso. Na literatura de todas sobre pessoas de YouTube, ninguém falou isso. Esse senhor era um grande cantador de Deus. Ele era um homem engraçadíssimo. Alguém pode imaginar isso? Esse senhor falou isso porque ele conviveu com ele. Então, ele diz que ficava todo mundo no escritório esperando a hora que a pessoa ia chegar. e a pessoa chegava e todo mundo se divertia. Ele conta umas duas piadas, eu não lembro de uma. Ele fala assim, ai, a pessoa chegou um dia no escritório na segunda-feira depois do feriado do Semana Santa. Ele falou assim, encontrei-me sexta-feira com o Boto agarrado ao Marujo. O Boto era o Fernando Boto porque a gente estava falando que a tia dele habitava na rua e tal. a irmã dele e a sobrinha era seca. A mãe escondia a sobrinha para ver o Boto na rua. Aí, o que é na outra pessoa? Encontrei-me com o Boto na sexta-feira Santa agarrado ao Marujo. Disse ao Boto, ó, Boto, sexta-feira Santa a comer carne? No que o Boto respondeu, Marujo, não é carne, é peixe. você se imagina aquela pessoa falando uma piada dessa? Inventando, ele inventou a piada naturalmente. E isso aí é, enfim, a pesquisa de personagens, se encontrar com pessoas ou viveram com aquela pessoa ou que, em algum momento, no caso, Noel, essas pessoas já estão mortas. mas eu tenho lá no MIS os depoimentos dessas pessoas. Então, eu posso, de alguma forma, ter... Tem um dia lá no MIS que ele se reuniu só para falar de Noel. Então, juntou Nassar. O Nassar é um cara que é essencioso para o MIS que está cantando. Ele conta a história muito bem. Ele era um cartunista, ele fez música, muita música na Bala. Mas ele era um cartunista. Isso é maravilhoso, você chega lá e fica lá escutando Nassar, contando história, e o programa agora... Lá você escuta e eu transcrevo na mão. Agora, eu tenho que fazer meu relatório e vou ter que transcrever umas 100 páginas. Também conhece um programa desse que você fala e digita para você e faça no meu. Dá muito trabalho, sabe? Lá a gente não... A gente tem que transcrever, aí o que eu vou fazer? No caso, vou transcrever e vou passar para a diretora. A diretora, provavelmente, vai gravar alguém falando essas coisas, vai editar com a voz de outra pessoa. Quando o filme estiver todo editado, ela vai pegar aquele trecho que eu transcrevo para o Time Board e vai dizer quero comprar esse pedacinho. e aí que ela vai ter o original. Olha só o caminho louco, né? Porque aquilo vai lá no arquivo. Eu não posso... Eles não me dão aquele material. Eu transcrevo, ela grava, ela edita, depois que o filme estiver todo montado, ela vai comprar aquele pedacinho do que ela fala para o documentário. Todo mundo fala faz um filminho aí sobre aquele assunto do rã-rã. Você leva anos para fazer um filme. Dá um trabalho. Todo mundo tem um assunto para te sugerir para você fazer um filminho. Eu não faço filmes, desculpa. E dá muito trabalho. Então, a gente falou de pesquisa de locação, né? Então, virando para a sua, por exemplo. E Noel é muito engraçado. A cidade de Isabel todos os vários dizem que o Noel frequentava aquele bar. Entendeu? Aí o cara, não, a porta da direita com muito cuidado é essa aqui. Todo mundo acha que a porta é o bar dela. E a maioria desses bares nem existem mais. O bar do Carvalho, que você vê, literatura e tal. Você não acha, mas o cara ajuda que aquele bar ali é o bar da... E o que é engraçado, porque fica engraçado no filme. Pô, Jonas, tem que botar essas pessoas todas dizendo que o bar é da liga. E... é uma forma de afeto também com relação ao personagem. E é um tipo de relação também com relação ao Noel que o doutor quer partilhar. E, enfim, eu trouxe alguns exemplos porque eu vou falar... Eu... Eu já fiz tanto filme, pesquisa, faz tanto filme, e para mim, o filme que eu faço pesquisa é como... eu vou falar... Eu não estou fazendo pesquisa com o filme de fulano. O filme é meu, também. A gente se envolve... O documentarista, ele se envolve demais. Ele é uma pessoa que entra no filme e aí você entra de tal maneira... eu acho que você tem que... Para você fazer um filme sobre alguma coisa, você tem que realmente mergulhar profundamente naquelas águas para poder... realmente fazer um filme que tenha um diferencial que toque as pessoas. É diferente de uma reportagem. Você vai lá, faz uma reportagem. Mas o cinema, ele é uma arte. Então, você tem que pensar dessa forma. Você tem que pensar que você tem que criar uma forma que não seja rasteira, mas que tenha uma linguagem. Você procurar uma linguagem para transmitir aquilo. E eu vou, então, falar de um filme que foi o último filme que eu nascei. Eu trouxe alguns exemplos desse filme. Esse filme, ele começa aqui no Arquivo Nacional, muitas, muitas, porque eu tenho esse filme Pastor Cláudio que eu lancei agora. Eu vou fazer aqui o comercial que vocês podem assistir em VOD. Tem iTunes, Google Play, várias dessas plataformas de VOD. Paga lá cinco reais e assiste o filme. Ou quem já assina a net pode assistir o filme sem pagar nada a mais. que já está pagando a net. Pelo Canal Brasil tem uma plataforma lá dentro que você vai e passou no Canal Brasil e fica na plataforma por um tempo. O que tem a net pode assistir sem pagar nada a mais do que já paga para a net. E tem acesso ao Canal Brasil. Mas acho que o Canal Brasil está no pacote básico. Acho que todo mundo que assina a net tem acesso ao Canal Brasil. esse filme aí eu vou passar o livro para vocês de Pastor Claudio. Depois que vocês assistiram o livro vocês vão poder entender melhor o que eu vou falar sobre a pesquisa para esse filme. Mas primeiro eu vou soltar aí o livro. Pode apagar a luz. Eu morreria com os segredos que eu sei. Eu passei um período sendo executor. Então a gente chegava aqueles dois a gente já sacava e executava. Eu saquei e atirei na cabeça dele. Nós temos muitos que foram atingidos pela violência de Estado. Veras foi executado por mim. Nestor. Essa daqui foi estenarado em Campos? Sim. Por mim. O senhor recebia esses corpos em sacos pretos e levava numa viatura até Campos. O senhor vinha com mais uma pessoa? Era geralmente duas pessoas eu mesmo pegar aqui. Um dava o impulso e lançava. Só lá eu levei doze corpos para ser estenarado ali na usila de Campos. quero saber o que aconteceu com o meu marido porque o meu marido não teve nem terror. Não sei de nada. Só sei que ele desapareceu naquele dia naquela hora acabou. Aonde? Eu queria saber aonde. Essa relação profissional que tinha a ver com essas execuções ela também tinha a ver com a sua carreira com o dinheiro que o senhor recebia? e também poder. Eu tinha aqui no estado eu mandava no estado. Eu me sentia a dona achava que era o bom. O senhor foi um delegado o senhor foi um agente do estado e o senhor é um pastor. Como é que Cláudio você gostaria que me dirigisse a você? Hoje eu tenho o orgulho de ser um pastor. Sim. Eu gostaria de ser chamado de pastor? Pastor. Prefeitamente. Bom esse filme tem origem num outro filme que eu não vou passar aqui porque está aberto na vocês podem entrar no blog da produtora está lá memória para o outro diário só clicar que está aberto no YouTube e não precisa nem sempre. Esse filme é memória para o outro diário é um filme que eu fiz sobre que comendo eu queria passar só um trechinho para vocês porque aqui vai ter relacionado. Foi preso aqui no Rio de Janeiro é lógico que ele caiu aqui no Rio de Janeiro morava num bairro chamado Abolição que é perto de gente dentro em meia hora ele tinha um ponto que eu chamava um ponto esse ponto ele ia encontrar com algum companheiro ele olhou para o relógio e disse em meia hora eu tenho que estar saindo em cabaço qual era o partido que você deixou a ligação Partido Comunista Partidão Partidão Ah, eu tenho que rir agora Praça Gelada ou a Jó Quando o Lico era vivo ele gostava muito de você pode parar então vou ter esse trechinho porque o filme esse pastor Cláudio ele surge aí no memória para o outro diário foi um filme que me encomendaram o grupo de cultura nunca mais do Rio de Janeiro que é um grupo de parentes e também pessoas que sofreram na própria pele a violência do Estado na época da ditadura elas e também hoje em dia a violência judicial e as pessoas sofrem hoje em dia essas pessoas elas se organizam nesse grupo do cultura nunca mais que é um grupo muito faltado não só à memória daqueles tempos mas também a questão do combate mesmo a essa violência como no Brasil todo em especial você tem uma quantidade de mortos pela polícia que é superior a uma guerra é uma coisa completamente sem noção e uma coisa que eu sempre quis tentar entender a gente porque se mata tanto jovem, negro da periferia viu é uma questão que no filme Pastor Cláudio você foi impedido porque as pessoas ganham o corpo da elite brasileira junto de dinheiro para pagar esses policiais por cada corpo que eles apresentam esse é o país que nós temos aí nós só e aí estimulados pela lei pela polícia essa essa elite política que também está trabalhando na elite econômica para garantir o status quo que chama-se segurança pública você quis entender essa questão uma questão que esse grupo trabalha com isso e a gente começou então a trabalhar juntos e um dos lugares que a gente veio pesquisar de uma febre nacional de uma febre do Estado de uma febre do Nobre essa senhora que aparece aí vocês viram que ela aparece também no Pastor Cláudio a mulher é Ivanilda Ivanilda Veloso o marido dela era um operário que era do Partido Comunista e que foi assassinado junto com 19 membros do Partido Comunista numa única operação chamada Operação Radar e quando a gente fazia o título do Memório Paraná do Diário eu quase não oqueci porque eu nunca mais queria que eu fizesse uma disciclopédia em 200 colunos porque você tem uma quantidade enorme de mostras aparecendo e eu teria que falar de todo mundo diferente porque eles tinham condições de um filme não era barfa não era o Wikipedia para ser quase torturado quando o doutor no cabelo vai ser um filme de oito horas a gente vai ter que escolher isso chama-se pesquisa do personagem tem que fazer de todos os casos vamos escolher casos que sejam um caso de violência do estado hoje tem uma manhã da Maré que perdeu o filho e a Dalva também que é uma senhora que também tem que ser assassinada vamos escolher essas duas pessoas fazendo uma pesquisa de nomes de personagens escolhemos essas duas senhoras que falam sobre a violência policial hoje e fizemos uma longa pesquisa também com as pessoas militantes do grupo e escolhemos alguns casos alguns casos em casa dessa senhora Ivanildo Veloso o marido não só foi assassinado na operação Radar no número 19 é que dentro desses 19 tem 12 desaparecidos os corpos não foram encontrados uma prática também de terrorismo do estado de evaporamento e a questão do desaparecimento dos corpos não só tortura a pessoa e mata mas tortura a família da pessoa durante a sociedade a sociedade toda fica em estado de o que você tem hoje você tem uma população totalmente paralisada se você pensar na população dos corpos tirar os direitos trabalhistas você tem uma maioria mata todo mundo e ninguém faz nada esse pessoal é banana não esse pessoal está apavorado é todo dia tirou o tempo em cima da cabeça deles é uma guerra por que não vai para a rua porque se for para a rua vai morrer eu não eu vou para a rua porque eu sou de classe média sou uma pessoa minimamente eu posso correr também na rua mas é o mais fácil eles morrer do que eu eles são uma vulnerabilidade que nós também temos mas ele vai tentada e o que que acontece o que que eu escolhi Ivanilda o Memório Padrão Sutiário é a história de Ivanilda paralelo paralelamente tem uma postura com outras histórias mas a Ivanilda ela é um caso interessante porque ela é uma meditante do grupo nunca mais ela é ela tem um marido que foi assassinado e que é um desaparecido e ela é uma mulher que nunca pagou de procurar então ela ela já veio inúmeras vezes na política nacional ela foi no grupo do estado entrou com uma ação contra o estado e o estado brasileiro disse para ela que ela o processo dela ia ser equipado por falta de provas gente quem é que tem que dá essas provas o estado se for o estado que pegou o povo matou e desapareceu eu que tenho que dar essas provas não é o estado que tem que dar essas provas e o estado arquiva por falta de provas o próprio estado eu sou o estado porque os netos dela achavam que o avô era um bandido ah meu avô foi morto pela polícia ela queria que o estado dissesse que ia roubo mais do mesmo porque você tem o estado cometendo crime crime o Brasil assim a batalha internacionais que a tortura você pode torturar você pode desaparecer uma pessoa entendeu mas nós temos um estado criminoso o estado matou o marido dela e desapareceu essa senhora era um caso exemplar como dizia uma pessoa de um filme era um caso exemplar eu ia acompanhar essa mulher eu ia andar com ela nos arquivos eu talvez achasse alguma coisa eu tirei do arquivo nacional não achou nada só que na verdade a maioria dos arquivos dos DOPS foram para as polícias que eram das polícias dos DOPS e iam para os arquivos públicos porque tem de uma lei do governo Henrique todos sabem que esses arquivos foram enviados então e a gente achou finalmente alguma coisa no arquivo público do estado que fica ali na praia de Botafogo achamos aqui no arquivo nacional a gente não achou nada a gente saiu chegou ali na porta uma crise uma crise de choro de gente que era grande ela chorou chorou de uma escadaria foi embora aí no outro dia foi filmado no outro arquivo no outro arquivo a mulher achou uma troca que vai ter esse preço do documento e a gente filmou eu falei não, agora vou filmar eu estava chorando mas não vai ter mais medo e aí filmamos as anil achando esse documento e o advogado do grupo reabrindo o processo o julgamento e o estado julgando o caso diz que sim mas ela não foi presa e o maricão morreu nas detenções do estado o estado se liberou que ela ia ganhar uma indenização de 20 mil reais que é uma piada que ela ia fazer era por livro de um sapateiro criou quatro filhos dentro de condições de pobreza até hoje mas pelo menos ela conseguiu provar que o grande amor da vida dela disse que a mulher nunca parou de procurar esse filme é um filme sobre uma história de amor também pode ser considerado de botar lá em gênero pode ser também romance porque é um filme de amor uma história de amor uma viúva quando ela fala vê se está aí parece que ela está namorando ele ainda e aí eu fiquei com a vida na minha cabeça enfim porque de certa forma a gente fica envolvido e um belo dia sai o livro de Paulo de Guerra memória de maneira suja e esse livro ele fala quanto tempo que eu tenho ainda porque eu falo demais mas eu falo tempo porque eu vou começar a mostrar aqui então ele fala de uma ele fala da trajetória do Claudio Guerra ele foi escrito por dois jornalistas lá de Vitória e dentro do livro conta que ele participou da superação radar que morreu um Itaí daí eu li o livro não tinha nada sobre o Itaí mas eu falei gente vai que o homem sabe alguma coisa sobre o Itaí aí eu fui lá falar com a Ipanel ele falou olha saiu esse livro aqui meu vizinho mora aqui no Itaí saiu esse livro aqui pode ser que ele saiba eu não vou confrontar você com ele porque eu acho ela já está bem velhinha muito do Itaí não vou confrontar você com ele mas eu queria gravar com você para você fazer umas perguntas para ele vou levar essas perguntas para ele então o filme o dispositivo do filme seria esse eu iria projetar eu iria levar o Claudio outro lugar e iria projetar imagens como vocês viram no trailer tem uma projeção da Daniel perguntando o trailer quero saber onde é que ele foi enterrado então esse era o dispositivo inicial do filme daí eu resolvi então que eu faria o filme e aí eu queria que você botasse aí acho que está escrito pranchas no corde o arquivo esses são os 19 mortos nessa operação tá desses mortos você viu ele apontando né tem um que ele assassinou literalmente tem é que tem três que ele incinerou os corpos a gente nunca se pergunta gente não se apareceu por isso desaparece como não é isso é uma pergunta então se tem vários depoimentos né os caras foram jogados no rio os caras foram picados enterrados no caso a versão do Cláudio é que ele incinerou vários mortos dos quais três eram mortos da operação radar daí pode passar para o próximo aí são as imagens dessas pessoas que foram assassinadas nessa operação tem uma coisa incrível que acontece quando você vai pesquisar militantes políticos é a coisa mais difícil do mundo se achar fotos dessas pessoas porque o que elas fazem elas ficam as fotos tá com fogo nessas fotos é muito difícil você achar porque elas não querem ser identificadas então você chega lá na casa da família o que você tem da pessoa você tem um retrato do cara com quatro anos de idade da mulher pardou e acontece muito isso foi muito difícil achar essas imagens a gente já foi achando e a gente então conseguiu em vários arquivos tanto no arquivo de São Paulo que a operação radar a sede é em São Paulo tem várias fichas que estão lá que eram do dobro de São Paulo que foram para a festa de São Paulo tem aquele arquivo público daqui a gente foi catando essas imagens para construir então esse painel que a gente se adquiriu que o Claudio está com esse painel sempre projetado ali ele vai identificando as pessoas que ele matou ou desapareceu com as cópias essas pessoas são aquelas que estão com os nomes ali no outro painel que também aparece pode ir passando bom o Newton Cruz ele faz parte também de um evento que o Claudio ele faz parte de vários eventos né através da ditadura mas ele ele é um personagem de um evento do qual o Claudio participou nós todos poderíamos ter estado lá e não estávamos mais aqui que é o evento do Rio Centro foi o show de 1º de maio estava toda o MPB ali no palco e iam botar uma bomba no palco e tinham mandado fechar todas as saídas do Rio Centro tirar do policiamento e as pessoas que não morressem com a bomba iam morrer no pânico ele participa desse evento na Claudio Conto então o que que acontece quando eu tinha lido o livro do Claudio tinha assistido todos os depoimentos que o Claudio deu para a produção da verdade um acervo que está aqui no arquivo nacional eu uso várias partes do acervo a Betinha já saiu né já mandei uma carta para ela na época explicando que eu teria esse material no filme eu liberei essas imagens estão licenciadas aqui pelo arquivo nacional são imagens da comissão da verdade que também estão no site da comissão da verdade nesses depoimentos todos que eu tinha já assistido porque quando você vai fazer um filme enfim você tem que como eu falei antes você tem que conhecer eu fiz uma pauta de 12 páginas para o Claudio essa pauta estava ligada a essas pranchas então eu chamei como vocês viram no trailer um militante dos direitos humanos um psicólogo que conversa com o Claudio eu dei para o Eduardo uma pauta de 12 páginas e a gente tinha essas pranchas então na medida que ele ia perguntando eu ia projetando e o Claudio ou reagia às perguntas do Edu ou às pranchas que a gente projetava isso criava na verdade a gente tinha quatro câmeras uma câmera nas pranchas outra câmera do Eduardo outra do Claudio e um outro mais arrastado do Claudio e vamos passar a próxima cada uma dessas imagens esse era o chefe dele Fred Perdigão que ele cita várias vezes esse que está com o ensino do lado do claro na serra porque ele participou do golpe 64 e o Lacerda está com ele e mais os militares nessa foto ela é meio fora de contexto porque é uma foto do Fred era muito novo mas tem uma outra foto do Fred mais na frente vocês vão ver já no atentado contra os usuários que ele também participa pode ir passando esse coronel Aldito Santos Maciel ele era o responsável pela operação radar isso eu considero aqui que eu fiz aqui é um negócio que o pessoal chama de escracho é você mostrar essas pessoas que ninguém conhece esse cara ele está na fila do supermercado na sua frente velhinho pode passar aqui velhinho entendeu agora você já conhece vocês não vão mais dar para frente entendeu pode ser o seu vizinho esse é o José Branche também que era coleguinha do Claudio Guerra do Altir tem uma cara ótima olha só cara de gente boa incrível vamos passando esse daí então é uma beleza ele é o o líder lá do o grande mentor político espiritual do nosso presidente então essas pessoas vamos passando isso daí é o seguinte porque a gente tem a bandeira do PCB porque a gente projeta essa bandeira para o Claudio porque a operação radar que é o caso que a gente estuda nesse filme claro que ele participou de várias operações a gente vai citar o Rio Centro vai citar outras é uma operação contra o partido comunista brasileiro e ela é por que o partido comunista brasileiro porque você tinha ali um momento 74, 75, 76 quando ocorre a operação em que todos os partidos de luta armada estavam ou as pessoas tinham morrido ou estavam presas ou estavam exiladas então o PCB é o chamado bola da vez para justificar a permanência da repressão eles precisavam de um partido de ter novos alvos e o PCB era um partido que não estava na luta armada ele estava na luta institucional ele era um partido contra a luta armada inclusive e que estava tendo vitórias a gente tinha tido algumas vitórias do MDB não confundir com PMDB por favor que tinham ele estava na luta pela democratização e já tinham conseguido muitas vitórias então ele era o PCB estava muito nessa linha de você conseguir uma abertura e tal só que foi descoberto um documento da CIA recentemente em que prova que o Geisel e o Figueiredo estavam envolvidos autorizando essas mortes já ainda em 75 76 é uma documentação recente né que mostra que não era um grupo de coronéis malucos que estavam lá torturando e matando que era uma política de Estado né isso é a gente coloca essa prancha aí do PCB para o Claudio falar um pouco quer dizer cada prancha é um pouco provocando ele para ele falar um pouco sobre enfim esse alvo né que foi em 75 já vamos dizer no início da abertura né do final da ditadura que foi um alvo foi enfim teve várias operações nesse período a mais famosa foi a morte do Vladimir Erzog né que que era um jornalista e tal que era do PCB que vai morrer também nessa operação bom esses são a vamos dizer os militantes assassinados pelo Claudio assassinados não incinerados pelo Claudio a gente pega a ficha deles e projeta para o Claudio comentar isso é o atentado que ele participa ele fala que a participação dele é o seguinte o TV bota o próximo que aí vai ficar mais claro esse é o Wilson Dias né que que é enfim ele é o capitão que está no carro ele não morre mas ele fica cego tá vendo que ele está com o olho ele só é promovido depois não é do Darim é sobre a missão exatamente foi dançada no passado pode ir passando esse é o atentado da OAB então tem um momento que eles dizem não agora a gente vai não vai mais não vai ser mais a bala vai ser a bomba e aí você tem começa a ter os atentados e uma a maior parte dos atentados eles são feitos para jogar a culpa na esquerda então no caso do atentado do Rio Centro o Cláudio Guerra a função do Cláudio Guerra era ele pichou em volta do Rio Centro várias placas com o PPR para dizer que era a vanguarda popular revolucionária que tinha feito a ação da bomba e a função dele era prender alguns militantes da VPR ex-militantes porque a VPR estava aniquilada há muito tempo da luta armada do início dos anos 70 e tal e tinham pessoas que tinham voltado do exílio ou que estavam soltas e que foram a esse conserto da 1º de maio e a função do Cláudio Guerra do pastor era prender essas pessoas dizendo que elas que tinham sido vistas colocando a bomba mas não deu certo porque a bomba estourou no colo deles vamos passando aqui essa dona Lida é a secretária da OAB que morreu com a explosão da bomba da OAB tudo praticado por esse mesmo grupo o enterro dela dá uma paradinha aí esse é o coronel Perdigão que está ali encostado no poste e esse é o carro da Zuzu Anjo que o Cláudio Guerra mostra que que não foi um acidente que foi um atentado contra ela porque segundo ele ela estava incomodando ela e o filho dela ele foi assassinado foi barbaramente torturado e a mãe ela ela era uma estilista muito conhecida internacionalmente e ela estava fazendo uma campanha contra essa violência que estava sendo praticada no Brasil e esse sujeito aí o Perdigão ele achou que essa foto tinha sido tirada pela perícia e estava tudo combinado com a perícia para dizer que era um acidente mas não essa foto é uma foto do Globo eu vou mostrar para vocês eu trouxe uma planilha para vocês entenderem a parte como é que funciona eu trouxe uma planilha que tem a lista das imagens que vocês estão vendo agora a lista dos arquivos o preço porque o pessoal que faz documentário se tem alguém aqui que faz documentário se liga nisso porque as pessoas botam lá o orçamento do documentário quando me chamam para pesquisar eu olho e falo gente, cadê aqui licenciamento de material de arquivo não tem ninguém lembra de botar isso no orçamento então eu trouxe uma planilha mostrando que essas coisas tem um custo essa foto custou acho que volta de mil reais não me lembro está lá na planilha do Globo uma foto do Globo então pode ir passando isso aí já são dados sobre o Itaí acabou no final não usei assim porque não ia dar para as pessoas lerem no filme eu acabei que no filme depois eu substituí esse quadrado aí por uma foto inteira porque quem quiser saber bate um Google rapidinho e vai saber entendeu o cinema não tem que explicar tudo vamos lá esse é o Itaí e a Ivanilda essa daí é uma lista enfim também um material de polícia política você vê o tipo de letra o tipo de em que consta o nome das pessoas do PCB que estavam sendo procuradas são atestados de óbito do Itaí naturalmente conseguido muito tempo depois foi de muita luta é uma matéria em que se assume algumas mortes isso aí eu isso aí eu peguei um material muito bom que tem no site da Comissão da Verdade em que você tem a cadeia olha luz e a a a e a a a a a a a a a e a a a Obrigado. 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 Ah, foi jogado no mar. Ah, foi jogado de um helicóptero. Ah, foi jogado num rio. Ah, foi picado, foi enterrado. Ah, não sei o quê. Então, faz parte da tática criarem-se várias versões para aterrorizar mais ainda a família, a sociedade e para, enfim, despistar. Então, aqui você tem uma versão e eu apresento, então, para o Cláudio essa versão. O Eduardo fala, Cláudio, você fala que o incinerou em tampos, está aqui, ele mostra, tem um filme dele mostrando lá. Mas o seu colega aí, o Marival, fala que esses copos que você está dizendo que o incinerou foram jogados num rio. E o Cláudio, então, está muito brabo na hora, só com a mesa. Ele fala que ouviu dizer. Eu fiz. Ele me repete três vezes. Eu, eu, eu fiz. Então, eu tenho autoridade para dizer o que aconteceu, porque ele ouviu dizer, mas eu é que fiz. E é muito interessante, porque quando você confronta os dois, você também, de certa forma, você está dizendo para o espectador, olha, não sou eu que tenho que provar o que o Cláudio está dizendo, tenho que provar o Estado. Entendeu? Eu estou aqui fazendo um filme. Você acredite na versão que você quiser. De certa forma, eu estou, no final também do filme, eu coloco. Marival e Cláudio são responsáveis. Porque, não venha me dizer que eu tenho agora que provar todos os crimes que ele falou, porque eu estou fazendo um documentário e eu acredito piamente que o documentário não é a expressão da verdade. Os documentários são pontos de vista. E eu estou expressando um ponto de vista, assim como eles também estão expressando. E quem tem que provar é o Estado. As famílias todas estão pedindo ao Estado que provem e que esclareçam essas mortes. No caso, o Marival tem uma versão diferente e isso, para mim, é muito bom ter duas versões no filme, porque eu estou mostrando que a versão do Cláudio pode não ser a mais correta. A gente deixa essa dúvida. O filme lança essa dúvida. Pode passar. Bom, isso aqui é a Casa de Itapevi, que é onde o Itaí, o Marival fala que o Itaí morreu. E aqui, o próximo é o DOPS. Vai passar daqui a pouco o DOPS. Pode passar rápido aqui. Isso. O DOIPOD, aliás, de São Paulo, aonde o Cláudio diz que o Itaí morreu. Cada um tem também uma versão sobre o local da morte do Itaí. Pode passar rápido isso, porque é tudo a mesma coisa. Bom, esse é o Vladimir Herzog. Essas imagens, elas são do Instituto Vladimir Herzog. A gente pediu para eles, eles nos cederam. E isso aí fala um pouco também, eu poderia ter usado aquela da forca, que todo mundo conhece, né? Que forca, entre aspas, né? E acredito que aquele homem se enforcou, ajoelhado ali no chão. A opção de colocar essas fotos dele, inteiro, enfim, é uma opção que eu tive também no Memória para Uso Diário. No Memória, eu vi dezenas de fotos do IML que estão no arquivo do IML e que estão copiadas no arquivo do Grupo Tortura Nunca Mais. E eu optei tanto nesse filme do Memória, que eu uso até fotos desses militantes muito jovens, porque era o que tinha, de eu colocar o Vladimir em toda a sua potência, com a sua família, feliz, é uma opção que eu tive em todos esses filmes que eu fiz, de não expor, né? Tanto as famílias, de ficar vendo essas imagens dessas pessoas torturadas e tal, mas também com relação a essas pessoas, né? O meu desejo de mostrá-las como elas eram antes de passarem por essas torturas e, enfim, as imagens estão muito terríveis, as imagens do IML, e eu também não quero que o público seja obrigado a vê-las. Eu acho que é uma forma de... é uma opção. Não vou dizer estética, mas eu acho que ética, né? Aí, o Seu Nestor, que foi assassinado pelo Cláudio, que também era do Comitê Central, do Partido Comunista. Pode passar assim, rapidinho, que aí depois... é mais uma cadeia de comando, a cadeia do Nestor. Essa é uma matéria que eu achei, da Estué, onde eu tirei aquelas duas fotos, tá vendo? Essa foi uma história estranhíssima. Entrei em contato com o arquivo, né? Para comprar essa imagem, licenciar, e eles falaram que tinha sumido tudo. Não tinha mais nada no arquivo. Nenhuma dessas fotos estava no arquivo mais. Eu falei, ah, é? Então, é o seguinte, eu posso fazer um facsímile da revista, e aí isso é um facsímile da revista. Vocês viram que tem até a dobra ali. E daí eu tirei a foto desse facsímile. Bom, isso também, essa opção, né, de mostrar o Itair com a família. Ele mesmo escreveu uma família ilustre ali embaixo, com a letrinha dele. Essa foto é de 63, ele é assassinado em 75. Bom, esse é o Fred, 64, em cima de um tanque. Mas essa imagem não está nem no filme. Pode ir passando. Aqui é a lista dos cremados pelo Cláudio, que eu também não botei no filme. E pronto, chegamos. Então, eu vou passar para vocês agora uma planilha, que é essa planilha, chama Planilha de Produção da Pesquisa. Só para vocês saberem o negócio que o... Musiquinha do Caymmi, todo mundo gosta de acarajé, é o trabalho que dá para fazer aqui, é... É... Está aqui. É... Acho que está até aberto aí. Produção Pesquisa, é essa aqui. Aqui. A de baixo. Então, gente, bota lá embaixo, assim. Embaixo, embaixo. Aqui embaixo, tem as corzinhas. Sem ônus. É o que a gente conseguiu sem ônus. O que acontece? Esse filme, o pastor Cláudio, o longa, ele faz parte de um projeto que era um edital de Curta. O Curta chamou uma família ilustre. Passou, inclusive, aqui no Recino. Esse filme, ele é um edital da Rio Filme, que eu fiz o projeto e ganhei. Então, quando eu filmei, fiz a pesquisa, filmei, olhei o material na ilha, a gente faz um negócio que se chama Copião, chamava na época do cinema de Copião, que é, assim, tipo um apanhado, né? Era para fazer um corte de 15 minutos, eu fiz um copião de uns 90 minutos com tudo que eu tinha. Olhei, falei, esse não é um corte, esse é um longa. Eu mandei uma cartinha lá para a prefeitura com duas laudas, explicando, olha, gente, parece que eu quero cortar muita coisa importante nesse filme, muita coisa que ninguém sabe, toda a história do Brasil. expliquei tudo direitinho. Então, vocês me deram dinheiro para fazer um curta, mas eu vou fazer um longa, não estou pedindo mais nem um custão, eu completo com o meu dinheiro, mas eu quero fazer o longa. Aí, porque se eu fizesse curta, eu ia gastar o dinheiro, porque você gasta mais dinheiro na finalização, porque toda uma parte técnica, você tem que pagar uma fortuna para fazer tape to tape, aquelas coisas de finalização. Aí eu recebi, mandei duas laudas, recebi uma linha, assim, se o pedido foi indeferido. Tá bom. Fazer o quê, né? Aí, fiz o curta, entreguei o curta, era isso que estava no regulamento, fiz tudo o que devia, gastei o dinheiro todo. Daí, fiquei assim, falei, não passei de dormir, eu tenho que fazer esse longa. E, por isso que vocês veem, tudo se fala família ilustre aqui, porque tudo isso aqui foi comprado ou licenciado com, para o curta. Depois, eu reutilizei no longa, tive que licenciar de novo algumas coisas, mas, então, algumas coisas foram sem ônus, o vermelhinho é, não dá para pagar ou não foi liberado, tipo, não pode usar ou eu não tenho dinheiro para comprar. Amarelinho, comprar urgente, não sei o que eu botei urgente, orçando, é uma coisinha. Então, o marrom. Então, por exemplo, aqui, dá uma baixada geral aqui. Tem como diminuir para poder pegar até o final ali? Isso, isso. Então, dá uma baixadinha, então. Então, essas imagens que vocês viram anteriormente, tem um status aqui, dá a licença para quem é que eu vou pedir a ação que eu tenho que desenvolver, o contato da pessoa no arquivo, o preço que eu paguei ou que eu teria que pagar, mas não, né? E o que estava no orçamento do filme, se a maioria não estava no orçamento do filme, está vendo? Até eu mesmo sei que tem que botar, às vezes não ponho o suficiente, porque agora mesmo eu fiz uma longa e estou fazendo uma série sobre o pior de tudo é licenciamento de música, gente. Contratem um cara para fazer a trilha do seu filme, não pegue a música do Chico Buar, você não vai poder pagar. Eu falo isso para todo mundo, mas ninguém me ouve. E aí, o que acontece? Nesse filme, eu falei, o filme sobre flautas, com um grande músico que é o Carlos Malta, o Malta falou, ai, eu queria fazer um filme com os meus mestres, maravilhosos, a gente andou o Brasil todo atrás dos picheiros velhos, que são os mestres dele, e eles tocaram juntos. Eu falei, Malta, é o seguinte, você vai tocar as suas músicas, ok? As suas, tem músicas maravilhosas, conheço todo o repertório dele, eu quero que você escolha cinco músicas que não dá para não tocar, que eu vou licenciar, o resto são as suas. Aí a gente escolheu, claro, Hipoca Moderna, que é a música de Pífano, quando o Pífano surgiu no Brasil todo, está no LP do Gil, dos Irmãos Biano, aí tem, né, a briga do cachorro com a onça, tem as músicas mais famosas. Gente, claro que eu paguei as músicas do Malta também, eu tinha um orçamento na época para isso, mas custa uma fortuna, então eu não falei sobre pesquisa musical, música é um problema, porque você tem que pagar a editora, que é a dona da música, cada editora, ah, quanto é? 15 mil reais, como assim? Eu gastei 50 mil reais nesse filme, de música, de licenciamento de música, contando, claro, com as músicas do Malta, mas é uma fortuna, isso tem que pagar a gravadora, caso você use o fonograma, como o Malta, na verdade, interpretava junto com o seu João do Pifes, Irmão do Aniceto, Dona Isabel da Loca, eles interpretavam essas músicas, eu não precisava pagar a gravadora, mas eu, algumas coisas, como por exemplo, a banda de Pifano de Caruaru tocando Pipoca Moderna, eu tinha que ter o fonograma, então eu tive que pagar, é muito caro, mas eu vou passar rápido para vocês entenderem, então isso aqui, por exemplo, 19 mortos, fotos ok, em baixa, botei aqui, desencanei, por que eu desencanei? Porque eu não estava conseguindo em alta aquelas fotos, entendeu? Então tem uma hora que você desencana, fala, vamos lá em baixa, a gente cria, mas você precisa dessas fotos, você acha essas fotos em baixa, pelo amor de Deus, quando vocês estiverem fazendo uma pesquisa, ignorem o YouTube, porque o YouTube é uma praga, você acha uma imagem que o diretor fala, eu quero, eu quero, eu quero, querida, agora mesmo, a Joana Nini, a diretora, achou uma imagem da TV Manchete, o que eu faço, gente? A TV Manchete é um embrólho, inacreditável, tem alguma coisa, TV Cultura, alguma coisa aqui, ali, mas é um embrólho danado, então você acha uma coisa no YouTube, você não consegue licenciar, porque você não sabe de quem é, não adianta você achar uma imagem, você tem que saber quem é o dono daquela imagem, quem é o detentor dos direitos daquela imagem, para você poder licenciar. Então aqui tem cada um, olha só, Newton Cruz, é da Folha, custou 500 reais, se eu fosse usar a matéria era 800, está vendo? Tudo, tem um, é, Aldir do Santos Maciel, isto é, está vendo? Custou 1.200 reais, cada foto. Então, tudo isso tem um valor, né? Então, você tem aqui, o azulzinho, é o material da Comissão Nacional da Verdade, que o Arquivo Nacional licenciou para mim, sem custo, azulzinho, sem ônus, tá? era uma projeção que eu tinha feito de quanto custaria. Eu tinha feito, é porque você tem que fazer uma projeção, então aqui, eu tinha feito uma projeção de 500, eu tinha posto 500 no orçamento e eu paguei 500, então isso aqui é uma coisa perfeita, foto do Newton Cruz que eu comprei na Folha, já peguei em alta, olha aqui, ação, alta, está aqui, eu tenho essa foto já em alta, posso usar, porque você primeiro tem uma foto embaixo, com marca d'água, depois que você licencia, você recebe a foto em alta. então é um trabalho de formiguinha, é tudo muito trabalhoso, a gente tem que ter muita atenção para não, para fazer as coisas direito, entendeu? Então é produção, é pesquisa, mas também é produção, né? E aqui, enfim, aqui é uma planilha de Excel, de trabalho, que a gente tem que fazer para poder licenciar, né? Como? Para esse filme, não. Eu tentei até achar algumas coisas no arquivo do Congresso e tal, mas acabou que eu trabalhei só com esse material. Essa pesquisa, ela foi feita para o curta. Quando eu fui fazer o longa, eu não tinha mais dinheiro nenhum. Então, eu acabei trabalhando com o material que eu tinha para o longa. Passei muito tempo pesquisando para poder fazer as pranchas, projetar, mas depois já estava, um dos meus dispositivos é que eu iria usar aquilo que eu tinha projetado durante, praticamente não tem nada fora do que estava naquelas quatro horas que eu passei com esse pastor do estúdio. O filme todo é um filme em quatro horas em tempo real, editados em 70 minutos e está tudo ali. a pauta, tudo foi feito antes. Uma outra coisa que a gente fez e que não está no filme, mas de certa forma está na ideia do filme, é uma pesquisa, uma pesquisa que a gente faz para desenvolver essa conceituação. Então, ali de assistir, e eu assisti junto com o Eduardo, o entrevistador, a gente assistiu juntos discutindo todo o material da Comissão da Verdade que se relacionava com o assunto, Comissão Nacional da Verdade, os sites. Aí eu, bota os créditos aí. Quanto tempo eu tenho? O crédito, eu vou terminar com o crédito porque eu sou aquela pessoa que só sai de cinema depois que passa a última linha do crédito. Os meus filhos até prestavam isso, porque eles iam ao cinema comigo, eles querendo comprar bala e tal, e eu lá vendo os créditos. Então, os créditos, para mim, isso é o raio-x, como se você tirasse um raio-x do filme daqui. Então, aqui, vai passando aqui, essa equipe do filme, tá? Vai passando. vai passando aqui. Equipe da pesquisa, finalização, pode ir passando. Coordenação, isso daqui é a finalização, finalização, tá, tá, aqui. Pode botar isso lá na pontinha, arquivos pesquisados. Arquivo nacional, tá no primeiro, viu, gente? Arquivo nacional, também, porque é a letra A, né? Arquivo público do estado do Rio de Janeiro, Aperge, Arquivo público do estado de São Paulo, Apespe, Relista Estuérgio, Globo, Relista Veja, Folha Express, Agência Estado, Instituto Valmir Erzog, pode passar, Instituto Zuzu Angel, aí tá uma paradinha, site, Edgar Leão Henrote, que é um espetáculo lá em Campinas, Comissão Especial sobre Botes Aparecidos, Comissão Nacional da Verdade do Cedro, Botes Aparecidos, Grupo Tortura Nunca Mais, Memórias Reveladas, Partido Comunista Brasileiro, Secretaria de Direitos Humanos, aí subindo. Fotos. Aí tem cada uma daquelas fotos, que saiu na matéria, é filme de pesquisador, porque eu falei, pô, dá direito, porque pra mim, o crédito, ele vai te dar, se você quiser fazer um filme sobre assuntos, você vai lá nos créditos, você já sabe onde é que tá isso, entendeu? O que que é. É que nem você não tá lendo um livro, você não tem lá a referência, que você vai lá, tirou do livro tal, não sei o quê. Então tem aqui cada foto, tudo explicadinho. Tá? A matéria, a foto de quem é, quem é o fotógrafo. Vai passando. Cada uma das fotos, tá aqui tudo explicadinho. Aqui, filmes. Aí você tem o depoimento do Cláudio Guerra, na Comissão Nacional da Verdade, arquivo nacional. Vídeo e depoimento do Marival Chaves, Comissão Nacional da Verdade, arquivo nacional. Vídeo e visita à usina Cambaíba, que é aquele que ele mostra, eu que fui lá com ele, foi a Comissão Nacional da Verdade, tá aqui. Filme e memória para uso diário, meu mesmo, também tá lá. Plado, 30 anos depois, pode baixar um pouquinho, via do João Batista de Andrade, que tem a missa, que eu projeto a missa do Vladimir Herzog. Laboratórios é outra coisa, são laboratórios, mas tem agradecimentos. nos agradecimentos, também tem uma série de pessoas que me ajudaram durante o filme, que trabalham nos arquivos, ou não, que também podem... Aí vem, bibliografia, uma paradinha. Então, esses são alguns, poucos livros que eu acho que foram muito importantes para conceituar o filme, Banalidade do Mal, o livro do Cláudio, esse livro horroroso aqui, essa coleção aqui do Hélio Gaspari. E tem um outro, que não está aqui, deveria estar, que é os filmes que eu assisti. e eu assisti muitos filmes para pensar como seria a forma desse. E um dos autores que mais contribuíram, assim, para eu pensar o formato desse filme, a forma, é um realizador cambojano, chama Rit Pan. Rit Pan perdeu toda a família na época do Quimera Vermelho, e ele fez 18 filmes sobre isso. são filmes, em alguns dos filmes ele entrevista, não botei o Jean-Louis Comoli aí não? Engraçado, tá? Tem um livro do Comoli também, um artigo dele, ah, sim, está aí, O Ver e Poder, que tem um artigo chamado Como Filmar o Inimigo, que é também um artigo, que ele fez um filme sobre o Ficão Nacional, que é o partido da Mariana Le Pen, e era do pai dela. em que ele fala sobre essa questão de você filmar o vilão, né? Agora, o Rit Pan foi muito importante porque ele fez, alguns filmes ele fez conversando com algozes, pessoas que foram, chefes de polícia. então tem um filme que a primeira vez que eu vi eu saí no meio, era no festival É Tudo Verdade, que me chama S21, que é sobre uma dessas casas da morte, de Petrópolis, só que era lá no Cambódia, e era o chefe dessa casa da morte. e ele trabalha muito, ele conversa com ele, ele não aparece no quadro, mas ele conversa com esse homem que se chama Duque, depois ele fez um outro filme chamado Duque, o não sei o que das fornalhas do inferno, o mestre das fornalhas do inferno, uma coisa assim. que também é sobre esse mesmo algoz que comandava essa casa da morte lá, em Phonpen, na Amboge. E é um material que se vocês quiserem trabalhar alguma vez com esse tema, essa coisa de filmar, o R-I-T-H-I-T, acho que é assim, Pan, é P-A-H-N, não, mas mais ou menos assim, bata assim, bate no Google lá que ele corre, enfim, tem esse filme S21, que é um filme muito importante, tem o Duque, D-O-C-H também, tem muito H, né, e Duque, aí tem não sei o que das fornalhas do inferno, e são um autor muito importante a gente assistiu esses filmes Eduardo Passos que é o personagem do filme ele é o psicólogo não faz o psicólogo ele é psicólogo e a Márcia Medeiros que é a montadora do filme a gente passou mais ou menos um ano preparando essas pranças com Rogério Costa que é um video designer que fez toda essa arte e que possibilita então e tem isso aqui no final que eu falei eles são responsáveis pelas declarações dele não sou eu aqui agora que eu vou provar tudo o que foi dito ali porque eu não tenho condições então aquilo não está aberto para dúvidas com relação ao que está sendo dito as pessoas me perguntam se isso é verdade o que ele falou eu falei, bom, é a verdade dele eu não posso afirmar que tudo o que ele disse é verdade não posso provar assim como o Marival mas eu posso confrontar os dois e mostrar que existem duas opiniões contrárias sobre o mesmo fato o que quer dizer que essas coisas que estão ditas aí são relativas e é isso eu acho que acabou o meu tempo tem tempo para perguntas como é que é o 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 que é meu nome é José Carlos Faria o Beto queria teve um filme recente tem um filme recente que é Democracia em Vertigem não esqueci o nome Beto Costa isso e gerou uma discussão muito grande o uso que ela fez de uma fotografia você chegou a assistir eu conheço o debate, eu não vi ainda o filme porque eu estou tomando coragem eu já vi o da Guta eu já vi o do Douglas mas o dela eu ainda não estou tomando coragem para ver para quem não está sabendo do assunto ela colocou uma foto de um quando foram mortos o Pedro Pomar e uma e a companheira dele não sei e essa foto era da polícia dos arquivos da polícia e aparecem os dois corpos e na foto quer dizer, original não, na foto que conta que está no arquivo da polícia tinham duas armas um revólver e um rifle e um rifle que provavelmente foram forjados para criar a história que eles resistiram e foram mortos por terem resistido e ela na foto que ela usa no filme ela retirou essas duas armas na verdade seria uma manipulação da manipulação e isso não foi esclarecido e depois alguém descobriu e questionou esse uso que ela fez né o Escorel até comentou Eduardo Escorel que o mais correto seria ela apresentar a original e explicar que aquilo era uma foto forjada e houve uma crítica grande com relação a isso queria saber a sua opinião olha eu não faria isso eu acho que o Escorel ele tem razão eu acho que quando você você poderia fazer mostrar que houve realmente uma coisa que se faz muito né que é forjar uma auto resistência mas isso teria que estar pra mim é o meu ponto de vista esclarecido seria até uma coisa muito rica pro filme mostrar isso mas eu acho que eticamente pra mim não funciona isso acho que não é uma coisa bacana de se fazer mas é porque você passa a gente está vivendo uma crise da informação muito é uma crise onde você tem fake news pra tudo quanto é lado né a gente teve uma eleição que foi ganhando as fake news e no mundo todo você tem não sei se eu vi um filme sobre o Steve Bannon que passou não é tudo verdade mostrando que você tem metade do filme ele coletando dinheiro fazia igualzinho vocês viram aquele filme do Shane Tevski Cidadão Boyle metade do filme o cara está pegando dinheiro com os milionários e metade do filme ele está dando dinheiro para a extrema direita torturar matar no caso o que acontece no filme do Ben não é isso metade do filme ele está pegando dinheiro com jantares milionários com os milionários do mundo todo e a outra metade ele está dando para o Bolsonaro para a campanha da Mariana Le Pen para a campanha o filme é isso inclusive ele cita o Bolsonaro no filme ele fala nossa perdemos tem a eleição da Câmara lá nos Estados Unidos do Congresso e eles perdem a maioria na Câmara por duas cadeiras ele está batendo a cabeça na parede curioso pelo menos a gente legeu o Bolsonaro no Brasil ele fala isso no filme e essa questão da informação que hoje você não acredita mais em nada do que você lê o documento que a gente antigamente minimamente você sabia que você tinha uma imprensa que tinha lado você sabia que aquela notícia era uma notícia tendenciosa mas a fake news ela é mais do que uma notícia tendenciosa porque ali são informações inventadas como aquela que o Haddad estuprou a menina de 12 anos que saiu na véspera da eleição e aparece a menina e o Haddad é uma mentira feita para ganhar uma eleição e isso é uma crise eu acho que isso eu não sei se isso tem paralelo mas isso está sendo hoje praticado no mundo inteiro através de mensagens que são distribuídas pelas mídias sociais e que são e que quem tem mais dinheiro para manipular ganha a eleição e é uma tática é uma tática para o meu ver extremamente possível então ela fazer uma coisa dessa quer dizer criar uma fake news é muito complicado eu acho não sei eu acho sim ela tentou fazer uma correção de uma coisa que foi forjada não o inferno está cheio de boas intenções ela não teve mais intenção realmente aquilo foi forjado mas se aquilo tivesse sido explicado teria muito mais força teria muito mais força do que você simplesmente apagar apagar uma foto que estava lá no arquivo que agora fosse um teatrinho eles chamavam de teatrinho que eles fizeram era uma foto um documento você coloca em dúvida agora tudo está colocado em dúvida a gente está vivendo uma crise muito violenta da informação Beth eu vi o pastor Cláudio no cinema inclusive e uma cena que você citou aqui agora até me lembrou um pensamento que eu tive quando assisti foi quando ele afirma perante ao outro que o outro dia que ele tinha se jogado no rio e ele afirma quem fez fui eu parece que ele fala aquilo com orgulho vocês sentiram isso na hora também porque o tempo todo ele posa assim de estou arrependido tem uma bíblia na mão mas nesse momento ele se revela porque parece que ele fala com orgulho eu tenho orgulho ter feito aquilo esse ato foi meu é mas é exatamente isso Martim o que acontece é que a linguagem ela o discurso o Coutinho era um homem que acreditava num negócio que ele chamava de acontecimento verbal o que é o acontecimento verbal você tem uma ação verbal quer dizer o discurso ele é uma ação verbal e dentro dessa ação verbal o pessoal falava ah não o Coutinho fica lá sentado ele na frente do cara o cara está ali sentadinho ele está ali sentadinho e ficam lá conversando o filme dele é só isso o filme inteiro o cara tem dez filmes todos iguais e quando você entende a questão da palavra das palavras do discurso da língua da ação verbal da fala você percebe você começa a ler nas entrelinhas isso que você está falando é exatamente quer dizer o cara dá uma de cordeirinho o tempo todo mas o discurso tem uma hora que eu adoro também que ele fala assim não, lá no Rio Centro eu acho assim eu estou muito feliz que não deu certo aquele atentado por interícia daquele sargento é muito engraçado mas cara o discurso a ação verbal ela tem uma dinâmica então se você se você ouve aquilo com atenção você percebe eu acho que esse filme ele tem uma coisa que é é um dispositivo filme clínico de certa forma porque o Eduardo ele é psicólogo clínico e tem uma coisa de provocar a pessoa para que a pessoa um pouco reviva aquelas coisas que ela viveu uma coisa do saco plástico saco preto coisa dele reviver não sei o que eu termino a hora do filme que o pastor Claudio comete um ato falho ele fala não quando a direita ganhou aqui no Espírito Santo ela começou a me perseguir a direita percebeu sim a direita ganhou vou tirar minha aposentadoria não sei o que a pessoa me perseguiu a direita sim a direita ah quer dizer que o senhor tem medo o senhor se sente perseguido pela direita e pela esquerda aí o percebeu o ato falho ele falou não o que ganhou aqui no Espírito Santo foi a esquerda foi a esquerda que me perseguiu não mas eu estou percebendo o senhor tem medo da direita também o senhor tem medo o senhor acha que o senhor é percebido ali o filme muda porque ele o filme o primeiro dos dois terços do filme é totalmente provido de afeto não tem afeto nenhum não tem afeto da culpa não tem afeto de ter feito aqueles crimes todos ele conta como se ele fosse um marceneiro contando como é que ele fez uma mesa uma cadeira só que lá pelo último terço do filme quando ele faz esse ato falho o Edu psicólogo o cara levanta o Edu corta e aí esse momento entra o afeto do medo porque ele não tinha não tinha afeto nenhum fala dele é fria aí entra esse afeto do medo e ele começa a falar do presente aí ele fala não é porque realmente esses caras estão aí ainda eles estão se organizando eles estão voltando a mesma elite que financiava a época da ditadura está financiando agora ele começa a falar ele começa a falar de hoje o filme muda lá pelo último terço o filme muda completamente né ele começa ele começa a falar com medo né ele inclusive fala não isso aqui eu não vou dizer isso aqui eu não posso falar e muda tudo né e eu acho que que essa é esse e tudo no discurso é uma fase são duas caras conversando são setenta minutos duas caras conversando mas é tão o discurso é uma coisa tão perturbadora tudo aquilo que é dito e como é dito que eu acho que a pessoa não tem como não sair dali incomodada de alguma forma né eu acho que essa coisa do Eduardo Eduardo ele ele foi um personagem assim eu gosto muito né de como que ele vai provocando essas situações uma pergunta que a gente fez pra ele ele também não responde que é vem cá como é que o senhor eu adoro essas coisas que eu tinha posto lá na pauta né perguntar pra ele sobre se ele conheceu o caso do Parasar do capitão macaco que se recusou a ele diz que conseguia a ordem o capitão macaco se recusou a adotar uma bomba no gasômetro né que eles diriam que explodisse o gasômetro aqui aí o Eduardo como é que o senhor se sente eu acho maravilhoso porque é uma forma de você perguntar é a forma do discurso como é que o senhor se sente sabendo de um caso de um capitão que se recusou a cumprir uma ordem aí ele fala era um traidor enfim na mesma hora ele reage de uma forma que trai enfim o personagem que ele tinha criado ele estava construindo ali um autorretrato né a pessoa constrói um autorretrato como ele quer que a gente veja ele só que o discurso ele vai traindo ele vai construindo um outro retrato né que está na linguagem que está na fala na forma de falar é isso não sei se o senhor tem uma demanda para responder mas eu acho que a pergunta que você fez é exatamente essa questão dos temas entre mim muito obrigado foi um prazer ouvir você contando toda a sua experiência então agradecer em nome da Carmen Moreno da Sheila Mille que são as idealizadoras desse desse projeto que a gente pode ouvir os pesquisadores dizer que o arquivo está sempre aberto para você e para todos os outros que têm interesse nos documentos aqui é isso que dá sentido ao nosso trabalho no dia a dia a gente fica emocionado quando vê algum documento que a gente trabalhou na tela do cinema então que vocês continuem fazendo isso dando sentido e apoiando também o nosso trabalho que a gente pode estar sempre defendendo o arquivo como uma instituição pública então isso dá visibilidade ao nosso trabalho aos documentos que aqui estão preservados então que essa parceria possa ser sempre fortalecida então agradecer e convidar a todos vocês para utilizarem o arquivo visitarem participarem também dos eventos que são promovidos pelo Arquivo Nacional obrigado obrigado gente aplausos Obrigado.